Quero avisar pra vocês logo que esse show hoje vai ter muitas palavrões, né? Porque eu não sei que desgraça é que as pessoas têm com outras palavrões, né? Eu não sei, velho, eu não sei o que tá dando em vocês, tá ligado? O pessoal tá pegando o ar agora, não pode mais xingar em nada. Não pode mais xingar, eu tô muito puto com isso porque eu gosto de xingar pra caralho, tá ligado? Isso faz parte de mim, eu cresci assim, cresci no meio de gente que xingava o tempo todo, sabe? De onde eu vim a galera se cumprimenta um xingando o outro, tá ligado? É tipo, e aí, pivete, seu filho da puta, como é que você tá, sua desgraça? Tá bem? Sua desgraça, nunca mais eu te vi, seu merda, seu pau no cu, porra, como é que tá a vida? Como é que tá essa vida de bosta? Porra, engravidou a menina? Caralho, velho, tá fudido, pivete. Tá vivendo com a sogra? Meu Deus, teve que casar, tá desempregado, vem a cá, seu fracassado de bosta, meu amor. É assim, velho. Agora se cumprimenta assim, velho. E eu consegui a proeza de ser expulso de um baba. Porque eu xinguei no baba. Porque não pode mais xingar na desgraça do baba. Não pode mais xingar a desgraça nenhuma, velho. Meu Deus, o que tá acontecendo com as pessoas, velho? E o cara que organizava o baba, o filho da puta, chamado Adélcio, eu falo o nome dele mesmo, o cara que ele se foda. Eu falo o nome dele mesmo. Filha da puta, chamado Adélcio. Homem branco, casado, três filhos, cristão, obviamente. Me expulsou do baba que eu xinguei. E tinha aí, metade do baba era da igreja, os curos eram da igreja. Outra metade eram os pivetes que não eram da igreja. E não é tipo, ah, se você xingar, você vai embora porque aqui é um baba de cristão. Não, se você xingar, é falta. Que dá mais raiva, que desgraça, velho. O baba é feito pra xingar, xingar o juiz, xingar o brother que é do outro time, xingar o técnico, xingar todo mundo. Como é que esse cara que é proibido de xingar no baba? Tá tudo errado, meu Deus. Que desgraça é essa, velho? E aí o cara me xingou. Porra, aí eu tentei, eu tentei não xingar no baba, mas como é que eu não xingo o filho da puta, chamado Adélcio? O nome dele já é um palavrão, sabe? Quero mais aquele que ele se foda. E eu tenho uma raiva da porra, velho, da galera que fala que eu não posso xingar em certas situações. E claramente eu deveria xingar, tá ligado? Tipo minha tia que eu tô em casa, e aí tá um calor da desgraça em casa. 40 graus nessa porra. Aí você abre a geladeira, não tem uma desgraça de uma garrafa com água. Ou a porra tá quente, porque mora seis pessoas na casa e nenhum filho da puta pode enxergar a porra. Aí eu dou uma desgraça, ela fica, ah, não fica dando esses números em casa não, que isso atrai coisa ruim, isso atrai coisa ruim, é por isso que Bolsonaro tá no poder, né? A gente xingou pra dizer, a Bahia xingou pra porra e ela atraiu esse filho da puta. Aí ele tá fodendo a desgraça do Nordeste. É, atrai coisa ruim mesmo. E aí, olhei pra cara de Adélcio, ele tá te avisando. Se você xingar, você vai ser expulso. Daí eu já tava puta, né? Tava puta, porque eu sou deficiente, não transo muito. Entendeu? Arrumei uma menina, aquele dia. Tava ficando com a menina. Só que aí rolou umas merdas, a menina cheguei no saco. Eu fiquei estressado, só queria ir pro barba, que nem endorfina, queria relaxar. Queria ir pro barba, os meus braços safados sabiam. Foi o que eles fizeram, me encheram mais no saco pra ficar umas putas e ser expulso. E aí eles queriam que iria, que os braços são todos safados. Queria que eu não se fudesse. E aí ia fazer o quê? Ia terminar com a menina? Eu transo dois anos sim, oito anos não. Terminasse com a mulher, você ia transar na fase 40 da Marvel. Aí eu ia fazer o quê? Eu só queria pegar meu barba, aí o barba começou. E aí os caras começaram a me perturbar, dizendo que eu tava tocando errado. Ah, tá tocando, você tá jogando mal, culpa é sua. O time tomou o gol. Os caras aí me escaldaram. Dizem que eu toquei errado, que a culpa foi minha. E deu logo uma desgraça. O juiz aí puxou o amarelo. Eu fiquei mais puto ainda. Falei, se vocês continuarem tirando no saco, eu vou ser expulso de propósito. Os caras aí continuam tirando no saco. Falaram, a gente tomou o segundo gol. O time perdeu o barba. Os caras, e aí me escaldaram. Disseram que eu era deficiente de merda. Que eu era deficiente ruim, que eu deveria jogar o fute de sete com os caras que tem paralisia. Que nem com os caras do fute de cego, que é cego, eu jogava igual. Jogava mais. Daí eu fiquei puto e comecei, velho. Tomar no cu todo mundo, essa desgraça. Se fuder, o juiz aí puxou o amarelo, quando tava puxando o azul. Vai tomar no seu cu, juiz, só desgraça. Se fuder, pega esse azul e meta no seu cu, seu filho da puta. Ele aí puxou o vermelho, saiu da quadra. Ah, vai desgraça. Me expulse agora aqui fora, seu filho da puta. Se fuder, a pessoa desgraça. Ah, daí eu sou... Olha o Bill, que a gente chama de Bill, né? Olha o Bill. Você tá aí... Não quer seguir as regras do barba? Você não precisa ouvir mais, não. Tá aqui, velho, gente. Adeus, eu tenho que mais se fuder. Você, sua família e o merdinha do seu filho que tá te assistindo ali, sua desgraça. Vai se fuder, xinguei todo mundo. Xinguei os caras do barba. Esses coroa tudo puta, você bate na esposa e vai pregar depois. Vai se fuder. Se fuder todo mundo nessa desgraça aí, rapaz. Xinguei todo mundo, aquela porra. Bando de fila da puta. Os pivete ficou me aplaudindo, papo, é, pivete, você é foda, meu? Escoroa ficou querendo me bater, o menino ficou ofendido que eu cheguei o pai dele, menino de 12 anos, querendo me bater, já chegou, zera o quê? Eu fui passando a dele mesmo. Aí nós é que ele se fuder. Eu falei, bote a base, fila da puta, que eu boto a minha, vinha, sua desgraça. Vinha, sua desgraça. Eu aí me saí pra casa, cheguei em casa, sentei, relaxei, olhei o grupo, do WhatsApp. Antes de eu ser removido do grupo, e expulso pra sempre, filha da puta do Adelson, mandou o seguinte áudio, pode botar a áudio aí pra ele. Né, neutro? Talvez ele não tivesse essa coragem de falar essas coisas, mas deixa lá, vamos orar por ele, né? Com certeza. Orar também pelos outros, né? E Deus abençoe a eles, e Florencio aí, por favor, fale comigo no privado, para que eu possa marcar com você para lhe entregar os coletes, né? Os Coletes Não Nos Pertence, vou estar falando com a diretora, entregando espaço a ela, e para o ano a gente pode montar um outro baba, né? Com outras pessoas, que realmente queiram fazer parte de um jogo, né? Entre amigos e irmãos, porque o que interessa é a confraternização. aqueles que não se adaptam, infelizmente, tem que ser retirado e ser lembrado só mesmo de nossas orações, para que Deus possa tocar no coração deles, né? É isso mesmo, Abel? Qualquer coisa, me procure no privado aí, eu vou estar teletando aqui o grupo, né? E, que Deus nos abençoe, nos dê um bom final de ano, e que o Espírito Santo toque nossos corações, para que nós possamos ser em 2020 melhor do que fomos em 2019. Perdoe aí qualquer coisa que eu... Perdoe nada. E se a gente erra, é procurando cada vez mais acertar. Deus abençoe, nos dê uma boa noite, e até a próxima. Que desgraça. Bloco, que Deus nos abençoe. Boa noite. Hoje, Nil Brandão, e Adelson, vai se fuder, Adelson. Espera que você assista essa desgraça, filha da puta. E aí